Salve, salve! E aí? Tá tudo certinho por aí? Espero que sim, eu sou o Márcio Oliveira, bem-vindos ao canal Play Android. Hoje com mais uma super dica pro seu WhatsApp, exatamente, vou mostrar pra você como não emitir os tiquens azuis, ou seja, a confirmação de leitura pro contato que te enviou aí uma mensagem, né? Você não quer enviar lá os tiquens azuis, não quer que ele fique sabendo que você leu ou viu aquela mensagem, né? Então eu vou mostrar pra vocês, chegando mensagem aqui, então eu vou mostrar pra vocês como é que se faz, lembrando que existe uma forma de se fazer isso lá nas configurações do WhatsApp, mas dessa forma, todo mundo sabe, é uma forma que não é muito útil, porque se você desativar lá nas configurações, você também não vai ver se o seu amigo leu ou não a mensagem, daí fica ruim, né? Nesse caso que eu vou mostrar aqui hoje, é um truque, tá pessoal? É um truque do WhatsApp, do próprio WhatsApp, não vamos instalar nada, inclusive, eu acho que eu sou o primeiro canal que tá trazendo esse truque aqui. É, eu acho. Bom, vamos conhecer? Vem comigo! É o seguinte, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar criar um wide gap do WhatsApp na tela do seu smartphone. Então vamos lá, o procedimento é muito simples, você pode então clicar e segurar sobre a tela, tá ok? Que vai aparecer a opção de wide gap, como vocês podem observar, ou você pode clicar e segurar sobre o íncone do WhatsApp e ir até a opção desses desenhinhos aí, que é a opção de wide gap, tá ok? Você escolhe qual opção você quer aí. Muito bem, aí você vai procurar o wide gap do WhatsApp, que é o 4x2. Eu mantenho ele selecionado na clique e seguro e arrasto ele até a tela aí do smartphone, até a tela inicial. Escolhe uma tela nova aí, tá? Fica mais da hora colocar ele numa tela nova. Beleza, arrastou ele na tela nova? Agora a gente vai fazer o teste pra vocês verem. Olha só que bacana! Estou com os dois smartphones aqui, eu vou abrir o WhatsApp desse aqui e vou enviar uma mensagem de WhatsApp para esse aqui, beleza? Olha só, vou copiar essa mensagem aqui, que é uma mensagem longa, uma mensagem comprida, tá? E vou mostrar pra vocês que ele vai mostrar a mensagem inteira aqui, não tem corte. Dá pra você ler a mensagem inteira, ó. Bem comprida, inclusive tem até um link. Enviei e olha só, apareceu a mensagem inteirinha ali, como vocês podem observar, e não apareceu o tique em azul aqui. Eu já li, né? Chegou aqui a notificação pra mim. Eu venho aqui, leio a mensagem aqui inteirinha, né? E não aparece o tique em lá pro contato que enviou a mensagem pra mim, como vocês podem observar. Né? Maneiro, olha só. Legal, né? Mas aí vocês podem me dizer, ah, Marcio, mas às vezes você desligou a confirmação de leitura lá nas configurações do WhatsApp. Vou mostrar pra você. Vamos fazer esse teste aqui, ó. Ao vivo, né? Olha só, vocês estão vendo. Chegou ali a mensagem pra mim. Agora eu vou lá no WhatsApp e mostrar pra vocês que não está desligado a confirmação de leitura. Né? Configurações. Vem aqui em conversas, né? Conversa? É conversas? Não, é não. É conversas. É conta, né? De privacidade. E olha só, confirmação de leitura não está desligada. Entendeu? Então, pessoal, funciona essa dica. É um truque, né? Um truque bem legal que dá pra você estar fazendo aí. Olha só, mais uma vez. Olha só, notificou aqui pra mim e apareceu ali a mensagem. Olha só, aparece o nome do contato e a mensagem ali por extenso. Não importa se for uma palavra ou se for um texto. Vai aparecer a mensagem completa aqui pra você. Então é isso, pessoal. Uma super dica pra vocês. Espero, claro, que tenha gostado. Se gostou, deixa aquele like aí pra fortalecer o vídeo. Se possível, compartilhe com seus amigos pra eles aprenderem também essa manha. Firmão? Fechou? E se você quiser saber mais dicas sobre o WhatsApp, tem link lá na descrição do vídeo pra você. Eu tô ficando aqui, mas já tô preparando o meu próximo vídeo. E se você for novo aqui no canal, clique no sininho pra se inscrever. E depois clique em todas pra você receber nossos novos vídeos com super dicas para o seu smartphone Android. Até o próximo vídeo. Valeu!